Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Atravendo pra vocês Mas o vídeo é como sempre, galerinha, já vai deixando seu like e inscreve-se no canal, beleza? Que isso vai ajudar demais mesmo Eu vou ensinar pra vocês, galera, um bug, mano Que eu acho que muitos de vocês conhecem, mas eu vou falar pra quem não conhece e tudo mais Pra que possa fazer isso, mano, pra você não morrer de forma nenhuma aí Dificilmente alguém vai saber que você tá ali, mano Acho que muitos de vocês conhecem, mas talvez não, né? Não sei, por isso que eu trago um vídeo e já aviso no início já Talvez você conhece ou não É tipo, galera, ó, quando você força em alguma coisa, você sempre atravessa Você sabe disso, né? Que existe esse tipo de bug É que você atravessa as coisas e tal, quando você força assim, ó, na parede e tal Tá vendo? Começa a atravessar as coisas, ó É tipo isso, e esse é o bug que a gente vai tá usando, galera Pra fazer, tipo, cara, pra upar aqui rapidão aqui, ó Esse de soco, mano Eu tô tentando fazer um ainda, que quando eu aprender, galera, e ver se dá certo Eu vou trazer o outro vídeo hoje ainda, beleza? Então, ó, já vai apoiando aí, beleza? Com o seu like, cara, que o canal... Nossa, mano, vocês tão gostando demais desse mapa aqui Eu só tô trazendo ele porque vocês tão gostando muito mesmo Eu vi que, cara, tem muita gente apoiando aí cada vez mais Porque, cara, eu já queria outra conta pra trazer coisa pra vocês aí Mas é só, atravessei, tá vendo, ó? Ó, galera, ó Atravessei a parede, ó Você viu, né? Atravessei a parede e voltei Quer ver de novo, ó Ó, ó o vivo, ó Você viu, né? Ó, cara, que épico, mano É muito bom você ter, tipo, uma velocidade Não sei se a velocidade faz com que isso aconteça também, galera Mas, ó, é só Tipo, eu tô embaixo do chão já aqui, ó Eu posso andar por essas ruas aqui, ó Tipo, o mundo subterrâneo, mano Embaixo aqui, entendeu? Cara, é muita coisa louca, cara Dá pra muita pessoa viver aqui, ó Tá vendo, ó? Tipo isso Mas, talvez eu trago um vídeo sobre isso, galera Tipo, atravessando tudo Fazendo alguns amigos seguirem eu Sei lá, alguma coisa assim do tipo Mas vou explicar pra vocês já, galera Ó, o que a gente vai fazer É tipo aqui, ó Você vê que tem uns caras, galera Que eles vacilam Mata Não espera você upar Ou farmar, alguma coisa assim, entendeu? Tipo, e é complicado Pra quem não voa Pra quem é iniciante Isso aqui vai servir muito Pra quem quer upar Sem ter servidor VIP Automaticamente Tipo, sem ter servidor VIP E não morrer, cara Mas eu creio que vai ter muitos BR Que vai saber que pode ter alguém aí embaixo Mas não vacila dessa forma, entendeu? Mas basicamente é isso, galera Upar embaixo dessa pedra aqui, mano Como que eu vou entrar aqui embaixo, mano? Ó, complicado, né? Seria muito complicado Entrar aqui, ó Ó, vocês viram, né? A água impede Ó, tem muita coisa que impede Que eu desça aqui embaixo E não tem como Se você fizer assim, ó Depende Vamos ver se a gente consegue agora O cara deve estar passando Um caminhão aqui na rua Toda hora Um barulheiro terrível, mano Ó Vamos parar, gente Olha só, vamos Ó, aqui, entramos aqui, ó Já que você entra aqui embaixo, galera Ó, você pega E entra aqui embaixo mesmo, ó Deixa eu ver se eu consigo atravessar Consegui atravessar E agora? A gente sabe que a pedra Tá por ali, né, galera? Ó, aqui tem um beco já Ó, você descobriu que aqui já tem um beco, né? Entramos no beco Viramos aqui, ó Viramos aqui Vai pelo canto Aí aqui nós encontramos outro beco Agora a gente sabe, galera Que basicamente, ó Deixa eu colocar aqui, ó Deixa eu vir aqui pra fora um pouco Só E sabemos que a pedra Tá por ali, galera Deixa eu ver se eu consigo ver ela Ó, a pedra tá bem aqui, ó Tá vendo? Então eu vou entrar de novo Entra Entra, garoto Não sai pra fora não Isso, garoto A pedra tá bem aqui Então a gente vai entrar, ó, galera Ó, você viu a pedra ali? Vai largar um pouco aí pra vocês Mas não tem jeito, né? É pra lei, né? Vamos dizer assim Ó, vamos tentar atravessar aqui, galera Agora, ó Pra debaixo da pedra, entendeu? Tipo, debaixo da pedra mesmo Na água, sei lá Algo assim Vamos tentar atravessar Eu já fiz isso em outro vídeo, ó Em outro vídeo não Já tentei fazer isso sem gravar mesmo Não em outro vídeo, pô Aí quebra, né? Eu nem sei como que eu fiz isso, galera Olha só A forma mais fácil aqui Nem entendi direito Como foi a forma mais fácil Que eu consegui fazer isso Mas primeira pessoa Você vê onde tá a pedra E você consegue ir até ela Tá vendo, ó Vamos tentar assim agora, galera Segurando o número 3 aí, ó Vamos segurar o número 3 E tentar ir por baixo Pronto, atravessei, galera Travessei aqui, ó Procura a pedra Achei, ó Achei a pedra Achei a pedra aqui Vou ficar embaixo dela Agora você tira o voo, galera Aperta espaço Pra não voar mais E aperta o número 1 Pra ficar, tipo, batendo, ó Ó, pronto Fixou Eu acho que ele já tá preso Não, ele saiu, galera, ó Ele acabou saindo Tá vendo? Ah, devolveu Mas vocês entenderam basicamente, né, galera Que, cara É meio complicado, mano Mas aí com o número Deixa eu ver Descendo por baixo, galera, ó É por baixo que você consegue Tá vendo, ó Tipo, por baixo, mano Ó, vai ter que achar a pedra Cara, tá muito lag, galera Esse servidor aqui muito lagado Eu devia ter entrado o servidor VIP Mas assim não teria muita graça, né Vocês viram aí que eu cheguei na pedra E comecei a treinar Cara, era É uma coisa mais simples É só você pegar o jeito, galera Que fica bem fácil, ó Tô aqui em cima já saindo sem querer Mas é basicamente isso, galera É tipo, vocês viram que eu entrei Comecei a treinar, mano Você tem que tirar o espaço Pra você conseguir ficar lá embaixo Eu posso entrar uma ou duas vezes Mas é pra farmáfrica, galera Que fica bom África, entendeu? Deixa eu ficar melhor ainda Porque, cara Se você for tentar treinar toda hora Sair, entrar, sair, entrar Não dá É pra você deixar lá Conseguir fazer o bug, ó Você entrar aqui por baixo Aqui, ó Assim que você entrar Tá vendo, né Ó, vamos tentar entrar aqui Assim que você conseguir entrar Cara, não Tô me perdendo Pera aí Não posso perder não, galera, ó Ó, tava me perdendo já Ou seja, você tenta entrar por aqui Pelo canto mesmo, ó Pelo canto é mais fácil ainda, galera Tá vendo, ó Ó, pelo canto aqui, ó Parece que nem existe chão aqui Tá vendo, ó Bem nesse cantinho aqui Parece que nem existe chão, ó Já atravessei e nem vi, ó Já atravessei e nem vi, mano Ou seja, a gente atravessa aqui Pega o bequinho aqui Pega aqui a primeira pessoa aqui E atravessa Pra tentar chegar na pedra, entendeu? Tipo, coloca em número 3 aí, galera Que ele atravessa mais fácil Pelo que parece Ó, ó Atravessa mais fácil, você viu? Segura o número 3 Agora tem que achar a pedra, galera Aqui a pedra aqui, ó Pronto Agora a gente vai fazer o quê? Deixa eu apertar espaço Pra ele bugar Pra ele travar Pronto, travei, galera, ó Eu acho que agora eu travei Pronto E agora eu tô treinando 160 Tá vendo, ó Eu acho que ele pode bugar e sair Mas acho que não vai bugar não, galera Pra sair Que tem uma vez que eu tentei sair, cara E nem sair eu conseguia mais Ou seja, foi algo que impediu até de sair Deixa eu ver Eu acho que tá andando, galera Deixa eu ver aqui Não, tô embaixo da pedra mesmo E não vai sair mais não, mano Eu acho, hein Eu acho que agora é só resetando Pra mim sair, mano Tá vendo essa água andando aqui, ó Tipo, não é que eu tô andando Pela parte da terra Mas não, é a água que tá se mexendo, entendeu Tipo, ela pega um pouquinho do chão Isso aqui é o chão Tá vendo essa parte mais escura É tipo o chão E a água tá passando por baixo do mapa, ó A água passa por baixo da pedra aqui Eu tô embaixo da pedra e tô treinando Ou seja, muitas pessoas vão saber Que eu tô aqui embaixo Eu tô, tipo, meio que escondido Treinando aqui, dando soco, entendeu Embaixo da pedra Ou seja, cara Fica muito bom aí pra quem Quer upar em modo A Fica aí, né Pra não morrer No outro do cristal Ainda não sei, galera Porque tem muita gente que vai lá E acaba matando você Depende de quão forte a pessoa for Porque querendo ou não Tem uma missão aqui Que pede pra matar Mil vilão ou herói, cara Ou seja, vai ter que matar Todo mundo que você vê pela frente Não importa quem você vai ter que matar, mano Que esteja, tipo, um título, né De herói ou vilão As coisas assim E acontece demais, mano Isso aqui é uma coisa que eu matei, galera Mas eu não matei 49 pessoas, não Vou explicar pra vocês o que aconteceu depois, beleza? É bem legal Por isso que eu vou falar pra vocês Upar bastante isso, beleza? Um segredo que eu vou revelar pra vocês depois Que é bem legal Tá bom? Olha só Nossa, mano Eu tô treinando no vulcão agora, galera Aqui agora eu não morro mais no vulcão, mano Eu tô com uns 60 milhões, se eu não me engano Quase isso, ó 59 milhões aqui, ó De... De poder, né De força De... Sei lá Como que eu posso falar? De vida Vamos dizer assim Ou seja, a resistência do meu corpo Tá muito forte Tô que nem o Superman agora Vai ver um kryptoniano Outro lá e mata eu, mano Aí não tem como Olha só Treinando aqui, galera Aí já era Tipo, eu não tô saindo embaixo da pedra Não tá se mexendo Olha só Se você observar bem assim, ó Ele não tá saindo do lugar Eu vou tentar sair daqui, galera, ó Vou tentar voar Vamos ver se tentar voar daqui Ou eu perdi pra voar A gente tá voando já aqui, ó No caso Se estivesse voando, ó Mas não consegue sair, tá vendo, ó Ou seja, eu tô preso aqui, mano A única forma de sair agora Resetando Mas vocês viram aí basicamente Como é que funciona É muito fácil mesmo Fica embaixo da pedra lá Ninguém sabia que eu tava ali Porque não fica pra fora o corpo Nem nada do tipo Ou seja A não ser que alguém ficar tirando Um ali pra baixo, né Acerta em você Mas Com isso já tá de boa E galera, olha só Aí muito fora Pra quem sabe voar Tipo Precisa voar pra fazer isso e tal Ah, galera É basicamente que precisa, né, mano Mas só que acontece aí Você treina um pouco Porque no cristal você morre, galera Lá não tem como você ficar O pano em modo AFK, né Ou seja, ali tem como 160 só Mas é bastante já É um bug aí que Quando você pega o primeiro voo Você ainda tá fraco ainda Pra enfrentar as pessoas Ou ficar treinando aqui em cima Ou seja, vai dar no mesmo aí Pra você treinar Ó, você viu, né O cara matando um ao outro ali, ó Tem que matar um ali Quem é aquele, mano? É o Anderson, mano, ó Acho que é o Anderson Deixa eu ver Sabe aí pro Anderson, mano Cara, você é torminho e morreu, mano Cadê ele? Ah, não, morreu não Ó O cara tá poderoso, mano O cara tá um poderosaço mesmo E aí, mano Deixa eu ver aqui, ó Vamos treinar aqui, ó Isso aqui dá 1.600 Ou seja, pra mim, galera Eu deixo, tipo O servidor VIP é bom, né Pra você treinar aqui Mas em modo AFK lá Tem que deixar daquele jeito Não tem jeito Ó, o cara tá brutão, mano O cara tá aí paradão, ó Acho que tá forte também Não sei Ele tirou a aura dele Pra me ver Mas olha só A gente tem poder azulzinho na mão já Que eu treinei um pouco de soco Já no cristal Mas beleza Eu tô rec Vou falar pra ele Tô rec Tô rec Que já era Mas então é isso, galerinha Deixa muito like Inscreva-se no canal Compartilha isso aqui Com seus amigos Pra que todos vejam, beleza? E que assim possamos ficar Muito, muito, muito Grande o canal, beleza? Eu me perdi aqui Nas palavras, mas tá bom Pra ver isso aí tudo, galera É muito bom ter esse poder assim, ó Tipo Voar É bom, galera Que voar você pode atravessar as coisas, né Através do voo, ó Vou atravessar aqui embaixo Aqui, ó Vamos ver o que tem aqui embaixo Aí, ó Fiquei preso aqui já Agora já era Essa aí Essa aí não E agora, galera? Essa aí Essa aí Nossa, que bug, galera Eu já tô aqui no vulcão, mano Que louco, mano Olha só Sobrevivo de boa, galera Vou mostrar pra vocês Antes de encerrar o vídeo, ó Sobrevivo de boa De boa mesmo Mas então é isso Tamo junto Até a próxima E falou Boa